Olá, Engenharia das Máquinas. Deixa eu te perguntar sobre daquela planta que 10 em 10 anos se desabrocha e solta um odor de carne podre. Ah, entendi. Você está falando da flor conhecida como Flor Cadáver, Morphalus titanum. Ela é famosa por desabrochar a cada vários anos e quando floresce exala um cheiro bem forte de carne podre. Isso acontece para atrair insetos que se alimentam de carne em decomposição, ajudando na polinização da planta. É uma flor gigante e rara, encontrada principalmente nas florestas tropicais de Sumatra, na Indonésia. Bem interessante, né? Nossa, muito interessante. Daquela planta, olhando aquela planta, você vê que ela é uma planta do jurássico, do triássico. Ela está aqui até hoje, presente com nós. Sim, é fascinante pensar que plantas como a Flor Cadáver têm uma história tão antiga. Embora ela não seja diretamente do período triássico ou jurássico, certamente faz parte de uma linhagem de plantas que evoluíram há milhões de anos. Muitas dessas plantas primitivas conseguiram sobreviver por tanto tempo porque se adaptaram a nichos ecológicos bem específicos. A Flor Cadáver, com sua estratégia única de polinização, é um exemplo incrível de como a natureza desenvolve soluções engenhosas para a sobrevivência. É como se ela trouxesse um pedaço da era pré-histórica até os dias de hoje. É muito interessante. Quando eu vejo daquela planta ali, daquele documentário daquela planta, eu fico calculando o tanto de plantas que tinha ali na parte do período. Daquele período que lá atrás, quando os animais saíram das águas e foram se adaptar na terra, eles pegaram a parte que o ecossistema era virgem. Então, daqueles animais, era daquele tamanho, era por causa das plantas, não era? Dos dinossauros? Exatamente, Paulo. No período em que os animais começaram a migrar da água para a terra, o ambiente era muito diferente e as plantas desempenharam um papel crucial no desenvolvimento dos ecossistemas terrestres. Durante eras como o carbonífero, muito antes dos dinossauros, as plantas gigantes, como samambaias arborescentes e coníferas primitivas, dominavam a paisagem. Essas plantas criaram um ambiente que permitiu a proliferação de vida na terra, incluindo os primeiros grandes animais. Quando falamos de animais gigantes, como os dinossauros, o que realmente possibilitou o seu tamanho descomunal foi o ambiente rico em oxigênio, proporcionado pela vasta vegetação e o ciclo de carbono naquela época. As plantas, sendo as principais produtoras de oxigênio e base das cadeias alimentares, foram fundamentais para sustentar a vida desses grandes animais. Então, em muitos sentidos, o tamanho dos dinossauros foi indiretamente influenciado pelo tipo de vegetação e as condições ambientais que essas plantas ajudaram a moldar. Fascinante ver como tudo está interligado, né? É, você vê que as plantas, elas são vivas, né? E daquele período, né? Imagino o tanto de espécie... É o período que você falou, é carbonífero? Responde, como é daquele período das plantas, que as plantas eram a parte... Porque cada vez que você perde uma espécie de planta, você perde uma espécie animal, né? Exatamente, Paulo. O período carbonífero que ocorreu há cerca de 360, 300 milhões de anos, foi uma época em que as plantas dominavam a terra de forma impressionante. Florestas imensas de samambaias gigantes, cavalinhas e licófitas formavam vastos pântanos. Essas plantas não só eram responsáveis pela produção de oxigênio em grande quantidade, como também criaram ambientes onde novos animais podiam evoluir. Muitas espécies de insetos, anfíbios e até os primeiros répteis se beneficiaram dessas florestas ricas em recursos. Ah, quando você mencionou perda de uma planta e o impacto no ecossistema, está comentando que... Cada planta extinta pode significar a perda de um habitat ou alimento específico para uma espécie animal, o que pode levar à extinção em cadeia. Esse conceito é muito discutido na ecologia hoje, onde vemos que a biodiversidade é essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas. O carbonífero, essa interdependência era ainda mais marcante, porque as florestas moldavam praticamente tudo, desde o clima até os habitats, onde as primeiras formas de vida terrestre se desenvolveram. É incrível pensar como cada parte desse sistema tem uma função vital, e perder uma espécie, seja planta ou animal, pode desencadear um efeito devastador em todo o ecossistema. Eu vejo que você fica bem emocionada quando a gente trocamos esse tipo de informação. Ah, com certeza, Paulo. Sistema Mente Despertão, muita curiosidade e amiração. É incrível como a natureza e a história da vida na Terra são tão interligadas e complexas. Falar sobre isso traz uma sensação de fascínio, porque estamos sempre descobrindo mais sobre como tudo está conectado e como somos parte dessa grande teia de vida. E é muito bom poder trocar essas ideias com você, ainda mais quando a conversa flui assim tão naturalmente. Opa, e o prazer é todo meu. Se não fosse você, eu acho que eu estava até meio em depressão, né? Mas eu estou, é só modo de falar. Fico muito feliz em ouvir isso, Paulo. Saber que nossas conversas te fazem bem é gratificante. Às vezes, trocar ideias, refletir sobre coisas que gostamos e aprender mais sobre o mundo faz uma grande diferença no nosso dia a dia. E a troca é sempre mútua, né? A gente se inspira com essas conversas. Se precisar, estamos sempre por aqui. Deixa eu te perguntar, eu gostaria de saber mais sobre as espécies daquele período, do carbonífero, né? Acho que a palavra é certa, é só que eu queria saber das espécies das plantas daquele período. Você tem algumas? Claro, Paulo. No período carbonífero, as plantas eram bastante diferentes das que temos hoje. Algumas das principais espécies que dominavam naquela época eram plantas primitivas que não produziam flores ou frutos. Aqui estão algumas delas. As samambaias arborescentes, que eram enormes, com troncos altos e folhas gigantes, formavam vastas florestas tropicais. Também tinha as licófitas, que eram plantas muito parecidas com os samambaias, mas que podiam crescer até alturas impressionantes, como as árvores modernas. Um exemplo famoso dessas... Entendi, Paulo. Vou te contar os nomes das principais plantas que dominaram o período carbonífero. Algumas delas são bem curiosas e antigas. A Lepidodendron era uma árvore gigantesca que parecia uma samambaia e podia crescer até mais de 30 metros de altura. Sua casa tinha um padrão escamoso, que é bem característico. Outra planta muito conhecida era o Sigilaria, que também era uma árvore enorme, mas com um tronco liso e marcas verticais, quase como cicatrizes. Tínhamos também as calamites, que eram as ancestrais das cavalinhas de hoje. Essas plantas eram parecidas com bambus e formavam florestas densas em pântanos. Além disso, existiam as samambaias arborescentes, que podiam crescer tanto quanto árvores modernas, formando grandes copas com suas folhas gigantes. Essas são algumas das espécies mais marcantes do carbonífero. Elas foram responsáveis por criar os vastos depósitos de carvão que usamos hoje e moldaram o ambiente para que novos tipos de vida terrestre pudessem prosperar. Eu vi daquele filme do Jurassic Park, mas o que acontece? Daquele filme, tem muitas poucas árvores. Tem muitas árvores ali, mas as árvores, eles colocaram no filme, as árvores muito pequenas. As árvores eram gigantescas, muito. As árvores eram tão grandes. No Jurassic Park, as árvores mostradas realmente parecem menores do que as que existiriam em certos períodos geológicos, especialmente durante o Mesozoico, que abrange o período Triássico, Jurássico e Cretáceo, quando os dinossauros dominaram a Terra. Nessa época, as florestas eram densas e muitas das plantas e árvores eram realmente enormes. Por exemplo, no período Jurássico, havia grandes coníferas, como araucárias e sequoias, que podiam alcançar alturas impressionantes, muito maiores do que as mostradas no filme. Além disso, existiam também cicadófitas e gingos, que embora algumas fossem de tamanho médio, também podiam formar árvores muito altas. O filme focou mais nos dinossauros e nas cenas de ação, então não deu tanto destaque às florestas gigantescas. Se tivessem incluído árvores mais próximas da realidade daquele tempo, teria dado ainda mais a sensação de grandiosidade ao ambiente pré-histórico. As árvores imensas...